Gente, olha como é que a gente lava o feijão, assim, ó. O feijão tem que ser lavado, não coloque na panela sem lavar. Esprega assim, ó, ó. Ó. Ó, ó, ele fica limpinho, ó. E a água, ó, olha a cor da água. Ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixando o feijão de molho, você vai eliminar os gases do feijão que fazem com que nós tenhamos dor de barriga, cólica, gases e dor de cabeça. E outro que o feijão vai cozinhar mais rápido. Ó. Olha a cor que fica a água. Tá vendo? Ó. E troque a água mais vezes, tá bom? Ó, eu troquei a água, tá? Pra aí a gente ir lá e esfrega mais um pouco, ó. Ó. Esses aqui que são partidinhos, gente, é feijão sem a casca, ó. Tá vendo? Assim, ó, o feijão. Ó, o feijão. E assim, tá sem a casca, ó. É feijão, gente, tá bom? Vocês escolhem no feijão os feijões que estão muito feios e as pedras. O resto é feijão, ó. A gente faz assim, ó. Limpa. Então, as casquinhas que estão soltas, que vai cair, elas... Elas já saem, tá? Ó, deixa eu mostrar a água aqui pra vocês. Como é que tá a água desse feijão. Ó. Tá mais limpa, porque agora esse escuro aqui é do feijão mesmo. Vou trocar mais uma vez. Ó, eu troquei de novo a água, ó. Deixa eu mostrar aqui com o mesmo copo. Ó. Essa cor, assim, é do... É do feijão, tá? Então, se você quiser misturar mais um pouco a água, assim, e esfregar mais um pouco, pra sair um pouco mais da sujeira, o feijão tem que ficar assim, ó. Ó. Limpinho. Tá? Depois a gente deixa isso aqui de molho por umas duas horas. Coloca na geladeira, pra não azedar. Deixando ele assim, ele vai inchar um pouquinho e vai cozinhar mais rápido, tá bom? Mais tarde eu posto o vídeo cozinhando o feijão. Obrigada a todos, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!